Se ela é uma estrela do sistema solar Ele quer ser o astronauta Sem lei de gravidade, solto no ar É um satélite que gira em volta Se ele é cientista, ela é a invenção Que a matemática não dá conta Se ele é um número, ela é a equação Que não tem nenhuma fórmula pronta Acontece o que aconteceu Nem dá pra criar teoria Acontece o que aconteceu Com o astronauta e sua estrela guia Se ela é uma estrela do sistema solar Ele quer ser o astronauta Sem lei de gravidade, solto no ar É um satélite que gira em volta Se ela é um sonho, ele é a ilusão Que se enrola em suas cobertas Se ela é uma ideia, ele é inspiração Se ela canta, ele é sua orquestra Acontece o que aconteceu Nem dá pra criar teoria Acontece o que aconteceu Com o astronauta e sua estrela guia Acontece o que aconteceu Nem dá pra criar teoria Nem dá pra criar teoria Acontece o que aconteceu Com o astronauta e sua estrela guia Acontece o que aconteceu Nem dá pra criar teoria Nem dá pra criar teoria Acontece o que aconteceu Com o astronauta e sua estrela guia Acontece o que aconteceu